Já vi muitos vídeos. Eu vejo muitos vídeos. Sou de meia idade, mas tenho internet. Eu tenho internet. Estou na aldeia com wireless. Não é na ladeira, Zé? Ah, Mudeus Lucas. Eu conheço. Tem muitas personalidades. É muito intenso e, de facto, depois tem a letra também que te aprofunda mais a coisa. Se for à noite, está muita gente e isto... Ouvir isto no meio de muita gente ainda se torna isto mais intenso. O interessante para mim é, de facto, trazer pessoas que vêm a ouvir uma determinada banda e dar-lhes outras coisas que eles não são habituados a ouvir. No fundo, isso é a coisa mais importante. De facto, eles não sabiam que gostavam daquilo e passaram a gostar e passaram a ouvir. E consegues depois também aquela realidade, de facto, de viver à aldeia que tem essa diferença. As pessoas estão cá, portanto, a gente não as pode mandar embora e os jovens vêm e eles juntam-se. Não tem hipótese, tem que se encontrar. A aldeia é a aldeia e as pessoas têm. E é uma sensação boa que as pessoas também gostam disso. E não sabiam que gostavam. E portanto... Venham a ouvir a aldeia. E bons sons de 2017. Está aí, já cheira porque falta um mês. Não é? Obrigadíssimo. Quanto mais, eu venho no quarto da sala. Amém. 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 Amém.